Os peritos da Polícia Federal começam hoje o trabalho de identificação dos restos mortais encontrados durante as buscas pelo jornalista inglês Dom Philips e pelo indigenista Bruno Pereira. O material chegou à Brasília na noite de ontem. O repórter Glauco de Queiroz está em frente à Polícia Federal aqui em Brasília e traz mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, o material coletado já está aqui na Polícia Federal. Os restos mortais encontrados durante as buscas no Vale do Javari, no Amazonas, chegaram na noite de ontem aqui em Brasília e vieram aqui para o Instituto Nacional de Criminalística para identificação. A conclusão está prevista para a semana que vem. Com relação às amostras coletadas no barco do pescador Amarildo Costa Pereira, que confessou envolvimento no desaparecimento de Bruno e também de Dom, a perícia identificou um perfil genético masculino. Mas os peritos excluíram a possibilidade de ser de Philips. No caso do Bruno, o laudo foi inconclusivo. Por isso, serão feitos exames complementares. Quanto ao material orgânico encontrado no rio, não foi detectado DNA humano. A Polícia Federal também informou que a embarcação utilizada pelos desaparecidos ainda não foi encontrada. A investigação prossegue nesta e em outras frentes. E a PF procura outros suspeitos de envolvimento no desaparecimento. Na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o que aconteceu com o Bruno e Dom é lamentável e que ele gostaria que eles fossem encontrados com vida. O presidente também se manifestou nas redes sociais. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em seu Twitter sobre a confirmação da morte de Dom Philips e Bruno Pereira. Escreveu A Unijava União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde Bruno Pereira prestava consultoria, também soltou nota de pesar. Nos solidarizamos com as famílias de Bruno e Dom, nossos parceiros, expressando o nosso pesar e profunda tristeza diante dessa perda. Para nós, povos indígenas do Vale do Javari, é uma perda inestimável. A família de Dom Philips também publicou em suas redes sociais uma nota em inglês. No texto, assinado por irmãos do jornalista e outros familiares, eles afirmam estar com o coração partido com a confirmação do assassinato de Bruno e Dom Philips. A esposa de Dom Philips, a brasileira Alessandra Sampaio, também divulgou uma nota em suas redes sociais. No texto, ela afirma que hoje se inicia a busca por justiça e agradece o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas, em especial os indígenas da região. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Mara, também lamentou a morte de Dom e do Bruno. Em nota, afirma que Bruno deixa um imenso legado para a política de proteção de indígenas isolados. A FUNAI também manifestou solidariedade aos familiares e colegas do indigenista. Mara. Obrigada, Glauco.